Ninguém sabe que eu existo, Cor. Ah, e eu não tô com tempo pra ficar tendo que provar nada pra ninguém. É muito mais fácil assumir a identidade da minha irmã gêmea. É, tem razão. E essa casa? Essa casa combina muito mais comigo do que com aquela sonça da Maria. Agora todas as clínicas, os laboratórios, essa casa é tudo meu. Finalmente, eu sou uma mulher rica. Uma mulher poderosa. E eu quero o mundo inteiro aos meus prêmios. Onde tá na caixa postal? Onde tá na levadura? Eu vou lá falar com ela. Nath? Eu não tenho como resistir. Eu não aguento mais me segurar. Nath, por favor, para com isso. Nath, por favor, para. Eu não quero te machucar. Você não vai me escapar. Não vai. A partir de agora, você vai ter todo o tempo do mundo, doutora. Como? Desculpa. Eu não entendi. Você foi destituída ao seu cargo de médica nessa clínica, doutora Gabriela. A partir de agora, quem assume a clínica da progênese, nomeada pelo governo federal, é a doutora Júlia de Trevi. Como vai, doutora? Muito prazer. Então foi isso. Tô me lembrando de tudo. Esses caras vão ver. Eu vou fingir que tô sem memória pra resgatar os bebês. A Liga do Bem precisa salvar a humanidade. A gente precisa salvar o mundo dessa praga alienígena. Eles querem secar toda a água da terra. Depois vão partir pra outro planeta. Eles são como uma praga de gafanhotos intergalácticos. Vampiros do universo. Sugando cada recurso de cada mundo antes de passar ali pros próximos. Deus, Deus que me ajude. Eu vou agir como um espião dentro da Liga Bandida. Eu vou salvar os bebês. Eu não quero virar covarde reptiliano, pai. Ai, meu Deus. A nave. A nave levou Ernesto. Meu Deus. A nave levou Ernesto. Eles tão chegando perto. Eu tô morrendo de medo. Fora, Tati. Não fico olhando pra trás. Ei. Eu tô muito cansada, Maria. Eu não vou conseguir. Bianca, você vai conseguir sim. Pensa na tua filha, na Juno. Ai, a Juno. Isso. Eu vou. Eu vou conseguir. Vamos. Vou tentar. Bora. Eu não. Tô cansada. Tô muito cansada. Calma. Respira. O Lúcio precisa de você viva. Você vai conseguir. Isso mesmo. Não vou desistir nunca. Tenho um pé que vamos conseguir recuperar os bebês da profecia. Meu pai deve estar enviando tropas de Agartha pra nos ajudar. Não podemos desistir agora. Isso aí, Chico. Vamos lá. Respira força. Vamos, meus irmãos. Respire força. Vai. Peraí, Peraí. Ai, canceira. Nossa, eu tô sem forças. Hoje foi punk. Meu, tá louco. Tá bem. Também tô exausto. Vamos descansar um pouco e carregar a bateria, né? Me fala. A bateria tá pente na regra. Viu? Tô quase sem energia. Então é melhor você economizar os seus poderes porque a gente vai precisar deles, Perpétuo. Senta aqui. É, de novo nesse subterrâneo. Eu pensei que eu fosse sobreviver tanto tempo embaixo da terra. Pior sou eu. Voltei à superfície, fui pro continente e aí pedi pra voltar pra cá. Ai, mole. Cara, eu odeio quando me dá cinco minutos de querer salvar o mundo. Quem mandou ser a mulher elétrica? Mulher maluca, isso sim. A gente não podia ter se perdido da liga do pé em cara. É, eu sei. Longe do grupo, separado de todo mundo, nós ficamos vulneráveis. Somos alvos fáceis. É. O que será que aconteceu com todo mundo, hein? Você ouviu isso? Ouvi sim. Ouvi, se fosse algum amigo eu não ia chegar assim não, não é? Eu tô com medo. São os reptilianos, foi perto, eles encontraram a gente. Foge. Vamos, foge, vem. Ai, meu Deus. Estão atirando, perpétua. Ai, meu Deus. Eu tô pra não acertar. Foge. Você foi despedida? Isso não tem sentido. E é isso, doutora. Você é uma médica maravilhosa aqui. Você tá tratando super bem meu pai e os outros pacientes. Pois é. Eu também achava que eu tava fazendo um ótimo trabalho aqui na clínica. Mas me digitaram no cargo. Não há nada que eu possa fazer. Isso é um absurdo. Eles não te deram nenhuma explicação? O doutor Ezequiel Gotardo, o interventor federal da progênese, ele só me disse que uma outra médica foi nomeada pelo governo pra assumir a clínica no meu lugar. Que médica é essa, doutora? Júlia de Treve. Muito estranho. Eu não lembro se eu já ouvi falar dessa médica. Será que eu vou cuidar do meu pai direito aqui, doutora? Doutora Gabriela, já se despediu de seus pacientes? Já. Então, por favor, pegue as suas coisas. Está na hora de ir. Você me desculpa, mas isso é mesmo necessário? A doutora Gabriela tem feito um excelente trabalho aqui na clínica do Marujá. O governo federal achou por bem nomear a doutora Júlia. São ordens. Temos que cumpri-las. Repetilhamos! Vocês estão a serviço do mal! Quem é esse maluco? Não, meu pai não é maluco, tá? Ele é um paciente aqui da clínica. O seu Teófilo sofreu um trauma emocional muito forte. Maldita. Você é a mãe de toda raiz maligna. Nunca gerou um filho no seu ventre, mas lançou cimentos pra destruir toda a humanidade. Morte! 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 Infeliz! Ele precisa ser sedado imediatamente, gente. Doutora, por favor, não deixe meu pai, é que eles vão maltratar. Eu vou contratar os transformados, doutora. Os reptilianos querem destruir o mundo, mas não vão conseguir. Eu não vou deixar infeliz. Praga! Segure, senhora. Vime. Doutora Gabriela, é por isso que a senhora está sendo destituída do seu cargo? A senhora não dá conta dos seus pacientes? O estado desse homem é lamentável. Não é bem assim, doutora. O meu paciente só precisa de um lugar tranquilo pra se recuperar. Ele acabou de receber alta da clínica e eu mesma vou continuar cuidando do seu teófilo com tratamento domiciliar. Ah, que bom, doutora. Que bom. Obrigada, doutora. Ótimo. Melhor assim. Bom, então podem se retirar. Com licença. Passa muito bem. Seu tempo aqui na clínica, doutora, acabou. Perfeito. Melhor impossível. Agora essa clínica está nas mãos certas. Aqui ninguém mais ficará depois do sol. No final será o que não sei, mas será. Tudo demais. Tudo demais. Tem o bem, tem o mar. Só o brilho caldo dessa luz. O planeta sol, o céu, a terra, a terra, a terra. E lá no fim daquele mar, a minha estrela vai se apagar. Como o brilho, o fogo sol, o capital. Cuidado. Cuidado. Meu Deus do céu, isso aqui é horrível, Cleo. Isso aqui chega a dar arrepia, esse lugar. Você não imagina como, Carvalho. Eu fiquei muito tempo perdida aqui dentro. Tinha esperança de nunca mais voltar pra cá. A minha esperança é sair daqui o mais rápido possível, Cleo. Pois é, esse é o problema. Por aqui, vem cá. Isso aqui é um labirinto, Carvalho. A gente anda, anda, anda e sempre sai no mesmo lugar. Peraí. Você tá me dizendo que não sabe onde fica a saída, Cleo? Não faço a menor ideia. Eu não acredito. Droga! E agora, Cleo? O que a gente vai fazer? E agora a gente vai precisar tomar muito cuidado pra não ficar preso nessas teias, Carvalho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu não quero nem ver a aranha que fez tudo isso, Cleo. Então acho bom a gente sair daqui logo, antes que esse bicho apareça. Mas cuidado, Carvalho. Muito cuidado, por favor. Ai! Tô preso, Cleo. Cuidado, Carvalho! Me ajuda, sai daqui. Eu falei que você ia tomar cuidado. Me ajuda, Cleo, eu tô preso. Calma. Calma. Não se mexe. Eu vou te ajudar. Me tira daqui, Cleo, por favor. Calma. Me tira daqui, Cleo. Droga! Meu Deus. Vai, Cleo. Tira! Solta! Carvalho! Eu também tô ficando presa, Carvalho. Agora é fio de vez, cara. Quem vai tirar a gente daqui? Por que que tinha que ser assim, hein, mãe? Meu pai ser expulso de casa com oficial de justiça é tudo tão humilhante. Foi assim porque... Porque ele quis que... Ele quis assim, meu filho. E quis sair obrigado de casa. Ele podia muito bem sair, na boa. Mas ele quis pagar esse mico. Será que você não vai se arrepender depois, mãe? Não, meu filho. Não vou me arrepender, não. Não vou. Mãe, meu pai pode ter todos os defeitos do mundo. Ele pode ter errado, sim. Mas ele te ama. Não ama nada. Ama, mãe. Ele não queria te perder. Ama, não. Não me ama, meu filho. Se me amasse, ele não ia me colocar chifre. Como ele me colocou todos esses anos. Depois de tanto tempo de casamento, você não tá triste dele ter ido embora de casa? Tô. Não tá vendo? Tô triste, meu filho. Mas eu também, eu sei que... Na vida... Tarso, na vida as coisas têm... Têm dois lados. E eu prefiro olhar pelo lado positivo de tudo. E qual é o lado positivo do fim de um casamento, mãe? O lado positivo é que... O lado positivo, meu filho, é que... Eu não vou ser mais traída. Não é? Eu não vou ser mais traída. O lado bom também é que... Eu vou poder decidir... Sobre a minha vida. Agora eu sou... Dona do meu nariz. Isso é bom. Esse lugar é milhares de vezes pior do que imaginava uma aranha. Ai, credo, cruzes que ele é um uó. Ai, esse lugar aqui é cheio de bichos, insetos, seres rastejantes. Ai, cadê a luz do som da minha coutis, da minha carinha? Esse lugar aqui é muito escuro, sombrinho, sem vida. Ai, eu quero ir embora pra casa. Ai, mas o nome me protege. Me protege e faz de novo. A família, eu vou pra casa igual não. Ô, 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 Daniela. Ai, fica leve. Tudo bem? Tudo da hora, cara? Ai, senhor. Daniela, pelo amor de Deus, meu filho. Para com esse seu churzinho. Para com isso. Tá me irritando. Que coisa? Daqui a pouco você vai acabar atraindo. Chega e te lendo pra cá. Para. Para com isso. Vocês não são os únicos inimigos que a gente vai encontrar aqui embaixo na terra, não. Como assim, Tonya? O que que tem mais? Ah, Daniela, você já esqueceu, cara? Lobisomem, um monte de inseto voador, vampiro. Tem tudo aqui, cara. Alguém me tira desse trem fantasma. Ó, socorro, Cruzes. Para de me adotar, teu irmão. Só tô falando a verdade. Ai, eu não quero brincar mais aqui, não. Eu cansei dessa brincadeira de ilha. Ah, quer saber? Eu vou embora. Tchau. Tchau, Daniela. Tchau, Daniela. Tchau, Daniela. Ai, eu não morri, eu não morri. Daniela, Daniela, se conchenta, cara. Não, coisa aqui não está girando bem. Nada bem. Eu não dei pra onde correr, meu Deus. Esses caras não param de chegar e minha munição já tá acabando. Minha também tá acabando, perotas. A minha já acabou. Peraí, peraí, peraí. Toma, pai. Toma. Eu quero morder você. Não, Nath. Você jurou que nunca ia morder ninguém. Eu não tenho mais controle do meu corpo. A doença tomou conta de mim. Eu não tô completamente dominada pela minha sede. Sua vacina parece que só piorou as coisas. Não existe cura pra mim. Só me resta me saciar de você. Não, Nath, para com isso. Eu te amo. Se você me ama, me deixa provar você. Não, Nath. Não é você que tá falando isso. A Nath de verdade nunca quis que me transformasse num vampiro. Você não tem como fugir de mim. Você é meu. Você é meu. Me deu pra ser de provar você. Nath, eu não quero te machucar. Nath, para. Nath, não, Nath. Nath, eu te amo. Eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Eu faço tudo por você. Eu dou minha vida se for necessário, mas pra isso eu tenho que viver. Eu tenho que estar bem pra poder te ajudar. Um dia, quando tudo se passar, a gente vai ser muito feliz. Isso não vai passar. O meu destino é a morte. Ou pior, eu tô condenada pra passar o resto da minha vida como uma vampira. E eu vou continuar te amando mesmo assim. Pra sempre. Meu coração é só seu. Como é que você pode amar um monstro? É isso que eu sou. Pra mim, você é a mulher mais linda que eu conheço. E eu acho que eu não saberia mais viver sem você. Olha, Nath. Se eu vim mesmo do futuro pra te encontrar... Aqui, nessa época, nesse tempo... Com certeza tem uma razão de ser. Os nossos destinos já deviam estar traçados, Nath. Para com isso. Para. O nosso amor... É uma ilusão. Não tem como dar certo. Eu sou uma vampira. Um minuto atrás, eu tava querendo matar você. Mas eu sei que você não tinha intenção. Eu sei que você não tinha intenção. Não, 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 já disse. Eu já disse. Não fica perto de mim. Eu tinha intenção, sim. Por pouco. Por muito pouco. Eu não acabo com a sua vida. Olha, só me fala uma coisa. Você me ama. Eu amo. Eu amo muito. É por isso que dói tanto. Como é que eu posso amar alguém que libera em mim os instintos mais assassinos? Você, de todas as pessoas, é que mais me desperta a vontade de matar. A vontade de atacar. Porque é você que eu amo. É a pessoa que eu mais desejo. Nosso amor... Impossível, Valente. Ei. Eu sei que é difícil. Mas não desiste de lutar por nós dois, não. Eu não vou te abandonar nunca. Eu te amo. Eu te encontrei. Posso voltar a acreditar no nosso amor. Eu já disse que não, Gaspar. Não vai dar certo. Por favor, não insiste. Gaspar, ama a Luna. Beijo, Luna. É bom. Para, para, para. Para de falar isso. Olha, deixa eu te explicar. Quando a gente ama alguém, tem que ser algo profundo, algo sincero. E eu não estaria sendo sincera nem com você, nem comigo. Isso é traição, Gaspar. Eu não sou desse tipo de garota. Não. Lula, Gaspar ama você de verdade. Encontra jeito de beijar Gaspar. Não, não encontro jeito nenhum. Eu não posso deixar que você me beije, Gaspar. Encontra jeito de beijar Gaspar. Não, não tem. Para. Me respeita. Obrigada. O que mais importante tem no meu musical? O importante é o tema. As mutações na sociedade. A guerra que está em todo canto. Uma guerra inútil em que todos os dias morrem policiais de um lado e mutantes do outro. E vítimas inocentes. Ah, sim, claro. Para que tantas mortes? Para que essa violência? Essa guerra? Em nome de quê? Essa guerra tem que parar. É isso, essa guerra tem que parar. A guerra é uma coisa estúpida. Eu odeio qualquer tipo de guerra. Guerra é uma coisa nojenta. É claro. Se houver uma invasão de extraterrestre no nosso planeta, a gente tem que lutar, é claro. E se o nosso país for invadido? E se nossa casa for invadida, nós temos que nos defender, não é isso? É, aí até um pacifista como eu reconheço a necessidade da luta. Ai, ai, eu estou com você inteligente. Deve ser a Simone, ela disse que vinha para cá. Ué, mas ela não tem as chaves? Tem, ué. Cuidado, pode ser um lutante do mal, né? Olha, peraí, peraí, vou ver. Vou ver se é a Simone, peraí. Mas olha, olha, Marisa, olha assim. Olha que hoje em dia não dá para ir ali abrindo a porta assim, desse jeito de saber quem é, tá? É a Simone, é a Simone. Entra, minha querida, que a casa já é sua, minha querida. Obrigada, minha querida. Estava conseguindo abrir com a minha chave. Ah, desculpe, desculpe, minha amiga. É que a minha chave estava atravessada aqui por dentro. Oi, Nil, como vai? É, vou bem, obrigado, dona pequenina. Um pouco preocupado com a sua situação. Mas, minha amiga, o que deu na cabeça da sua neta para botar vocês dois para fora? Oh, só Deus sabe. A Ramina foi impiedosa com a própria avó. Oh, louco, todo mundo fala que ela é gente finíssima, uma fofa, e de repente a mina azedou. Oh, oh, parece que a bondade dela tinha prazo de validade, mãe já. Estou muito triste, viu, com a minha neta. Estou triste e decepcionada. Meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessas? Ah, meu Deus do céu. Eu estou gelada, estou gelada. Você tem toda razão, Samira. Você combina muito mais com essa mansão do que a sua irmãzinha. Se as escadarias, toda essa suntuosidade, esse glamour. Claro que tudo isso combina muito mais com você e com seus longos cabelos negros do que com os cachinhos dourados da Maria. Com aquele jeitinho de anjinha da bondade. Como pode a minha irmã ser tão insossa, não é agora? Você conhece alguém mais sem graça que Maria Maia? A Maria tem cara de pobre. Você tem ares de garota rica, mimada e poderosa. Tem de sobra o que falta na Maria. Glamour. Glamour. Eu gosto disso. Eu gosto muito dessa palavra. Glamour. Você acha mesmo que eu tenha glamour? Acho que sim. Você combina com a mansão, com o papel de herdeira da progênese e com os milhões da fortuna que agora vai ser toda sua. Sabe que... Quando eu estava presa naquele laboratório, eu sonhava muito com tudo que eu via na TV quando a Jolie me mostrava na TV. Eu sonhava em ter uma casa enorme, com piscina, um belo jardim. Não houve um dia da minha vida que eu não tivesse pensado nisso. Pois é. Cuidado com o que você sonha. Seus sonhos podem se tornar reais. Desde que cheguei a São Paulo, agora eu não paro um minuto de pensar em tudo que eu sempre sonhei enquanto estava confinada naquele laboratório. E agora, tudo parece estar se tornando real. É assim que funciona o universo. Todas as suas vontades e seus pensamentos atraem os caminhos que vamos percorrer. As nossas vontades mais profundas, os nossos sonhos, os famosos caminhos do coração. Talvez você tenha pensado tanto nisso no dia em que ia conseguir viver em São Paulo que atraiu tudo isso. Até que seus sonhos se realizasse. Sim. Mas não basta pensar agora. Tem que agir. E foi isso que eu fiz. Eu me aliei a Júlia, que agora é a Júlia. Me aliei a uma pessoa que me tirou dos braços da minha mãe. Uma pessoa que me criou em cativeiro. Que implanta um chip da obediência na minha cabeça. Me aliei a ela pra conseguir tudo o que eu quero. Resolvi não me revoltar. Resolvi obedecer. E hoje? Tô aqui. Eu entendo perfeitamente seus sentimentos, Samira. Agora, minha cara, agora imagina como seria a minha vida se não fosse a doutora Júlia com suas experiências científicas. Como seria o meu destino se não fossem os reptilianos? Teria sido muito diferente. Eu teria crescido nessa casa com meu pai, minha mãe. E mesmo com a chata e insuportável da minha irmã, eu teria tido uma vida mais feliz. Foi horrível crescer naquele laboratório toda a minha infância e início da minha juventude. É. Não foi fácil. Que maravilha. Juno, a menina da supercomunicação e Lúcio, o mutante com o tom da luz, de volta ao local onde foram gerados. Até que eles se comportaram direitinho na viagem até aqui. São crianças adoráveis. Os bebês que vão nos dar a vitória. Ora, viva! O que vamos brindar, rapazes? A vitória reptiliana. Na conquista da terra. Ao poder mutante. É bom ter de volta ao lugar de onde eu nunca deveria ter salido. Eu já estava com saudades da minha velha clínica. Aqui foram concebidas as minhas mais belas, impressionantes e perfeitas criaturas. As coisas estão voltando a ser o que deviam. que os humanos e os mutantes da Liga do Bem estão sendo finalmente derrotados. Pois é, Eric. Eu fico pensando. Rapaz, a vitória reptiliana está cada vez mais perto. Não é isso? Sendo assim, daqui a pouco tempo, o mundo inteiro vai estar se curvando aos nossos pés. Que coisa desagradável. É, mas ainda há um perigo, rapazes. Perigo? Que perigo? Os bebês estão aí com a gente. Isso quer dizer que a gente está invencível, não é isso? Ainda há um detalhe para os reptilianos garantirem o poder. O que é, Júlio? Fala logo. Precisamos caçar o mensageiro do futuro. Mensageiro do futuro? Ele é a última esperança da humanidade para reverter o quadro da nossa vitória. Se ele falhar, tudo ocorrerá exatamente como desejamos. Então ele tem que falhar. Pronto, acabou. Exatamente. A Terra será reptiliana pelos próximos séculos. Tempo suficiente para drenarmos até a última gota de seus recursos naturais. Até partirmos para o próximo planeta. Pensa só. Eu teria passado toda a minha infância brincando nos jardins com os meus pais, a minha irmã. Teria estudado nos melhores colégios. teriam começado a namorar na minha adolescência. Teria sido muito diferente. Você pelo menos conheceu seus pais, Samira. Pode olhar uma foto deles. Pode até sonhar com o passado que você poderia ter tido. Eu não tenho nada disso. Eu nem faço ideia de quem são os meus pais. Eu queria muito saber quem foram eles. Eu queria ao menos saber quem foi a minha mãe. Onde é que ela está? Será que ela está viva, Samira? O que será que aconteceu com ela? Tudo isso te deixa muito angustiada, não é agora. Não saber a verdadeira identidade da sua mãe te faz sofrer muito. Eu não diria que me faz sofrer. Aprendi a ter um certo controle sobre a sensação de sofrimento. Mas eu confesso que um vazio angustiante toma conta de mim quando eu penso que eu cresci sem saber quem foi a minha mãe. Se você quiser, eu posso tentar descobrir a identidade da sua mãe. Acredito que seja possível saber quem foi ela. Como assim, Samira? Como é que nós podemos saber quem foi a minha mãe? Usando os meus poderes da supercomunicação, eu posso sondar a mente da Júlia. Será? Eu gosto da ideia de conhecer os meus pais de origem. Saber se eles estão vivos mesmo, Samira. E quem são eles? Eu posso tentar mesmo sondar a mente da Júlia e tentar descobrir a verdadeira identidade da sua mãe. Seria muito melhor se ela estivesse aqui, mas... eu vou tentar. Deixa eu só me concentrar. Eu sou livre. Agora eu sou livre. depois de... tantos anos. Não sei, mãe. Tenho muitas dúvidas. Tenho medo que... você não ache um cara tão bacana quanto meu pai e fique com um cara que não tem nada a ver. Não fala assim. Não fala assim, tá? Isso pode parar. Não, é verdade, Júlia. Tudo pode acontecer agora. Eu não queria que vocês se separassem. Não queria. Mas eu sei também que não tinha mais jeito. É porque tudo foi... foi tão de repente. Seu pai procurou por isso. Foi ele que quis assim. Foi ele que me traiu. Eu perdoei. Eu perdoei várias vezes. Mas chegou um momento que foi uma gota d'água que transbordou meu copo. Fica triste não. Fica triste não que tudo vai passar. Viu? Vai passar como, mãe? Meu pai saiu de casa com uma ordem judicial pra ir morar, sei lá, numa parte hotel. Um flat. Minha namorada me abandonou. Tô respondendo um processo na justiça por um crime que eu não cometi. Na mesma época em que eu descubro que meu pai não é meu pai de verdade. Meu pai de verdade é um cara que se chama Batista Boa Praça, mas que eu conheci um dia desses. E ainda por cima, a separação de vocês. Você tem noção como que eu... Como meu mundo ficou de cabeça pra baixo? Vem cá, vem cá. Vem cá. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Só mais um, Luna. Gaspar gosta muito do beijo, Luna. Gaspar, será que não percebe que roubando o beijo assim não vai te levar a lugar nenhum? Entende? Poxa, eu gosto do Tarso. Eu amo o Tarso. Não posso ficar criando expectativas. Olha, seria injusto comigo e com você. E se você continuar assim, eu vou ter que quebrar nossa amizade. Quebrar a amizade? É, isso mesmo. O beijo, Gaspar, é uma conquista. Uma forma de atração. E eu sinto muito. Mas você não pode mais ficar aqui em casa. Gaspar, vai ficar onde, então? Gaspar, não tem onde ficar. Gaspar, fala pra Tarso que ama a Luna, que beija a Luna, que namora a Luna. Não, isso não. Então Gaspar, fica. Não, Gaspar, você vai pro camping. Vai ser melhor assim. Eu arranjo uma barraca pra você ficar e eu te ensino a trabalhar. Luna, eu quero namorar. Trabalhar, não. Você vai trabalhar sim, Gaspar. É melhor. Desculpa, mas eu não quero namorar você. eu sinto muito. e eu não quero namorar você. E eu não quero namorar você. começando a usar o meu poder da supercomunicação e de repente você entrou na minha mente. Não morre mais. Estava pensando em você. Pura telepatia. Foi você pensar aí e eu sentir aqui. Para a sua informação, a retomada da clínica foi um sucesso. Estou novamente aqui, como nos velhos tempos, controlando a famosa clínica do Guarujá. É, onde algumas das minhas mais importantes experiências foram testadas. Muito bem, Julie. Parabéns. Bom, aqui na mansão está tudo bem. Nós já expulsamos todos os agregados daquela minha irmãzinha boazinha. Todos que a Maria deixou por aqui. Agora a mansão está sob o nosso poder. E quer saber? Eu estou gostando muito dessa nova vida de herdeira milionária. Assim é que se fala, Samira. Esse é o seu momento. Aproveite-o bastante. Agora me deixe falar com a Guarujá. Agora, um minuto só. E aí, descobriu alguma coisa? Nada. Por enquanto, nada. Mas você não estava tão concentrada no seu poder de supercomunicação? Sim, mas a Julie entrou no meu circuito. Eu me desconcentrei. Mais tarde, eu tento de novo. Oi, Julie. Sou eu, Guar. Tenho novas coordenadas para você. Uma missão bem especial. Você vai cuidar dos bebês da profecia. Ninguém da Liga do Mal está mais preparado para isso do que você. Você e o metamorfo vão morar no apartamento da Cassandra fingindo ser um jovem casal apaixonado com um casal de filhos. Um lar? É isso que você me sugere? Um lar. Um disfarce perfeito. Vocês dois serão pais amorosos que terão um adorável casal de filhos morando num apartamento de alta classe média paulistana. Que tal o Guar? Eu estou muito comovida, Julie. Essa coisa de família, mãe, filhos, tem mexido muito comigo. E Samira? Vai ficar aqui nessa mansão gigantesca sozinha? De jeito nenhum. Logo ela vai receber a visita de Draco, Telê, Aquiles e os reptilianos que estão trazendo Clara, a mutante da cura. A mansão dos Maia será a primeira base livre reptiliana na cidade de São Paulo. A vontade é enorme. Parece que toma conta de mim como uma fome animal. Ai, mas não, 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 não. Eu preciso resistir. Eu preciso resistir a essa maldição. Não adianta resistir. É melhor se entregar. Eu não quero viver condenada pra sempre, pra ser uma vampira. Um ser híbrido, meio gente, meio animal, eu não vou conseguir conviver com isso. Vai sim. Vai e vai ter que se aceitar como é. E viver seu destino de vampira. Esse é um castigo muito cruel. Eu só queria querer voltar tanto a ser humano. A ser um ser humano como uma pessoa qualquer. Tônia, para de reclamar, vai. Para de reclamar. Escuta aqui, você ainda não se tocou das vantagens que existem em você ser uma vampira. Você quer ver? Por exemplo, a sua feminilidade vai ficar muito mais aguçada. Sua mente muito mais criativa e ousada. A sua percepção das coisas vai ficar muito mais abrangente. Muito mais... Relaxa, meu amor, você vai adorar a sua natureza de vampira. Mas eu não preciso de nada. Eu sou muito satisfeita comigo mesma. Eu não preciso de nenhum aditivo pra aguçar minha feminilidade. Tá? Pra deixar minha mente mais criativa. Essa contaminação vai me levar pra um mundo angustiante de trevas. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer a ser condenada a ser uma vampira. Ah, Antônia, seja dramática, né? Você vai ver como a sua vida vai ficar muito mais divertida a partir de agora. Você agora vai viver a grande aventura de ser uma vampira. É isso, né, gatinha? É isso. Você vai ser a grande homenageada da nossa festa, do baile dos vampiros. No meio da noite eu vou parar a música e vou te apresentar pra todos os convidados. Depois nós vamos fazer um número de dança juntos. Uma bela coreografia no estilo Ginger e Fred. Que é pra todo mundo sair daqui falando como nós somos belos e dançamos bem. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Seres deploráveis. Eu não quero participar de uma festinha com vocês. Tá? Eu não quero dançar em nenhum baile com você. Eu quero me livrar de pessoas que só me provocam mágico. Antônia. Antônia o quê? Minha, adorável. Você tá precisando de amor, Antônia. Vem cá dar um beijo no seu vampiro. Vem. Vem sentir como meu beijo é bom. Então chega perto de mim. Eu não vou te beijar, covarde. Eu não quero seus be... Vai recusar o beijo do vampiro, tá? Vocês são horrorosos. Podre. Podre. Pérfido. A ser beijada por você, vampiro. Eu prefiro a morte. Antônia? A morte! Antônia, o que você vai fazer, Antônia? Antônia! Olha, Bran. Olha que incrível. Ela voou. Realmente é inacreditável. Eu mesmo só acredito porque aconteceu com a gente também. Verdade. Estranha essa mutação que nos torna capazes de voar, né? A Antônia saiu voando como uma verdadeira vampira voando. Quer ela, queira, quer não. Ela agora é da nossa tribo. Isso mesmo, Drácula. Finalmente estamos conseguindo expandir nossa linhagem. E como eu gosto disso, Bran. Como eu gosto disso. Cada vez mais novos vampiros voadores nos céus de São Paulo. É, né? Já se disse que voar era coisa de pássaros. Mas isso é coisa do passado, né? Porque hoje em dia voar é com aviões, helicópteros, naves e vampiros. É, na liberdade se concentra todo prazer possível. E voar, pra mim, é a essência da liberdade. O bom mesmo é voar com ave de rapina. Em busca de novas presas. E o pescocinho da mulher paulistã é um dos mais suculhantes que eu já provei. Muitos precisam de asas pra voar. Nós precisamos apenas da nossa condição de vampiros pra chegar aos lugares mais altos do céu. Isso é lindo, né, Drácula? É, meu caro amigo. Voar é realmente algo magnífico. Mais bonito que isso é só fazer amor com uma bela dama. Vamos à caça delas. Vamos dar um rasante pela rua Augusta porque lá tem sempre bons pescocinhos de gazela. Consegui! Consegui! Eu não sou mal, senão eu vou conseguir me pegar. Bem feio! Eu sou joelhado de barco. Já vi que não é feio que não teve o elétrico da criança. Cagado por quê? Tô, toma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A gente pode conversar. A gente pode falar sobre a nossa cultura, nossos planetas que estão tão assim diferentes. A gente pode resolver isso com um diálogo. O que você me diz? Pera aí, pera aí. Ela é assim violenta, tá bom? Me deixa ir embora, por favor. O que você vai ganhar me prender? Eu sou da paz. Deixa de uma vez. Ouve bem. Essa guerra, essa tal guerra entre reptilianos e terráqueos não vai dar em nada, certo? Então me ouve. Pode parecer clichê, mas em uma guerra ninguém vence, ninguém é herói. Porque as guerras só causam dor e sofrimento. Só dor e sofrimento. Entendeu bem? Mas tá bem. Você viu meu apego? Obrigado. Mas adeus. Puxa. O que você vai fazer comigo, hein? O que você vai fazer? Andrus. Andrus. Você me salvou. Você me salvou, Andrus. Eugênio. Eugênio, me ligou. Andrus, salvou. Mas é claro, eu tinha escrito pra isso. Programado pra isso. Maria. Ainda bem, Viola. Você chegou a tempo. Ainda bem, Andrus. Maria, Tatiana, Bianchi, Leonor. Fique aqui. Eu vou com o meu pior. Procurar o Luciano. Cuidado, pai. Pode ser perigoso. Ó, ele deve tá vindo aí. Cuidado! Protejam! Vem, pai! Vem, pai! Não atire! O seu reptiliano. Muito sem noção mesmo. Reptiliano. Tome um pouco do meu perfume de obediência. Agora faça o que eu estou mandando. Corra para o oceano e nade até o horizonte. Rápido, vai, vai logo. Nossa. Temos poderes de Excalibur. Ué, reptiliano. Rápido, vai. Não, 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 por favor. Não, não. Não, 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 não.